Nós estamos no Parque Alvamar em Sarandi, Parque Alvamar 2, Rua Rio Claro, ao lado da Dona Rosa Macedo. E numa segunda-feira, aconteceu um sinistro. A casa pegou fogo, destruiu tudo. Totalmente. Não sobrou nada. Nada? Nem computador, móveis? Só conseguiram tirá-la do fundo, porque os vizinhos pularam pelo muro do vizinho, por trás da casa. Conseguiram arrastar a moto do meu marido, que estava no fundo, e as minhas máquinas de lavagem. Foi tudo que tiraram. Perdeu? Tudo. Quantas pessoas moravam? Três pessoas. Três pessoas. A senhora é mais que? Eu, meu marido e meu filho. Quantos anos tem teu filho? Doze anos. Doze anos. Ele perdeu tudo? Tudo. Ele ficou assim, sem nada, né? Doze anos ainda brinca, é criança. Brinca, né? É computador, é videogame, é as roupas, é calçado. Ele ficou... Sem nada. Meu Deus. E hoje, a família, apesar de vocês trabalharem para conseguir tudo de uma hora para outra, é difícil. Ah, é, né? Por mais que a gente esteja tendo ajuda, porque, graças a Deus, tem bastante gente ajudando, muita solidariedade, né? Os vizinhos, amigos, família. A gente está tendo apoio, né? Mas recomeçar, assim, tudo de novo, reconstruir é difícil, né? Quantos anos vocês demoraram para construir essa casa? Para conseguir isso aqui foram 20 anos. Num dia, perdeu... Meia hora. Meia hora? Meia hora. E agora, vocês precisam da solidariedade das pessoas. Já tem gente ajudando, mas precisa de muito mais gente, porque vocês precisam de tudo. Para me levantar a minha casa de novo, não digo nem como era, né? Mas pelo menos para a gente poder entrar dentro. Precisa pagar aluguel, aí esse dinheiro economiza, já ajuda na construção. É, continuo aqui na rua mesmo, né? Estou morando na casa de uma prima aqui, que ficou vivo há pouco tempo, então só ela na casa. Ela acolheu a gente, meu irmão tinha me acolhido, mas aí como ele tem a casa dele, tem três filhos também, fica mais apertado. Aí eu optei por descer para a casa da minha prima. Contra a vontade deles, né? Mas eu acabei vindo para cá. Hoje, qual é a maior necessidade? A maior necessidade agora é material de construção. Porque imóveis, roupa, alimento, a gente teve muita doação. As pessoas foram muito solidárias. Eu só tenho que agradecer a cada um que me ajudou. Hoje, ferragem, cimento, lajota, telha. O que eu puder receber para reconstruir, eu vou estar agradecendo muito. Não importa a quantidade, o que a pessoa doar vai ser bem-vindo. É o que eu falo, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Uma lajota que cada um me doar, eu acabo conseguindo. Pelo menos para a gente entrar dentro. Antes, o sonho era conseguir a casa. Perdeu tudo. Agora, o sonho é reconstruir. Reconstruir. Reconstruir tudo de novo. Então, você pode olhar para as pessoas que estão se assistindo nesse momento e fazer o seu apelo. É que eu estou precisando de material de construção, né? Ferragem, lajota, para recomeçar. Para poder reconstruir o que eu perdi em meia hora de fogo, né? De um curto-circuito que deu na rede elétrica central da casa. Aí, eu perdi tudo. Eu preciso recomeçar. Então, o que eu peço é isso. É material de construção para a gente poder estar reerguendo. No mínimo, dois, três pontos para a gente entrar dentro. Depois, a gente termina o que faltar. Devagar, novamente. Falei, espero que com mais 20 anos, reconstruir o que eu tinha, pelo menos. O meu é 9880, 7040. Repete. 9880, 7040. 9060. Legenda por Sônia Ruberti